Como estás? Tudo bem? Trouxeste a família, os primos, amigos... É, são amigos, são os fãs. Obrigado por vocês estarem presentes aqui nesta tarde. Muito especial para mim, muito obrigado. Estou a cantar em Lamego, na minha terra. Muito obrigado. Era isso mesmo que eu ia dizer. É muito bom, não é? Ouvimos a gritar o nosso nome. E estarmos aqui, estás na tua terra. Estou na minha terra, a jogar em casa, o que é muito bom. Tens um disco novo. Vai sair, chama-se Papel. Tem um nome diferente. Porque acho que todos nós temos um papel, pelo menos na música, para passar uma mensagem, não é? E tu aproveitas este veículo para... Pelo menos com esta... Exatamente, aproveito o veículo para... Para deixar uma mensagem. Exato, para deixar uma mensagem e com especial relevo é esta música que reflete um bocadinho da minha opinião sobre a atualidade do país. Sem dúvida, sem dúvida. Aproveito um bocadinho a música para também passar essa mensagem para as pessoas que me escutam, que ouvem as minhas canções. Estiveste pelo Brasil também a mostrar a tua música? Estive pelo Brasil, mais uma vez. Londres está à vista, Londres está à vista, o que é muito bom. Ok. Isso é bom também. Vais levar a tua música a Londres. Claro, com certeza. A comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa. Para rodar lá. Ah, bom. Já deste novo álbum. E depois um concerto está para ser marcado para breve. Qual é o próximo tema? Olha, o próximo tema é do último álbum, chama-se Sou Como Sou. E deixa-me só lembrar que dia 5, dia 5 do próximo mês, portanto setembro, estarei aqui neste palco a fazer o meu espetáculo, a apresentação oficial do meu novo disco, do disco papel de Paulo Paranela. Espero contar com vocês todos. Estes que estão lá em casa podem vir até à melhor rumaria de Portugal. Senhora de Romérios. Sabem cantar este tema? Sabem? Sou Como Sou? Eles sabem. Quero ouvir-vos cantar, então. Eles sabem. Eu sou Como Sou. Paulo Paranela. Muito obrigado, Sânia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sânia. E tenho opinião Decido se sim ou se não Acho ao meu belo prazer Segue-me para onde eu for Sonhei ser um homem melhor Eu sou como sou Sou como sou Não como todo dia Eu sou como um sol Sou como um sol Só quero ser feliz Oh, 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 oh Não sou de cor ou partido E diz o princípio Ouvir Segue-me para onde eu for Sonhei ser um homem melhor Eu sou como um sol Eu sou como um sol Não como um sol Eu sou como um sol Sou como um sol Só quero ser feliz Oh, 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 oh Eu sou como um sol Eu sou como um sol Só quero ser feliz Eu sou como um sol Sou como um sol Sou como um sol Só quero ser feliz Sou feliz Oh, 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 oh Obrigado.